O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou hoje que a greve de policiais iniciada no Rio de Janeiro está sob controle e que o carnaval vai acontecer normalmente. De acordo com ele, a presidenta Dilma Rousseff ordenou que o governo não poupe esforços para garantir a paz e a ordem em todo o território nacional. Eu não tenho a menor dúvida de que o carnaval transcorrerá em absoluta normalidade, na Bahia, no Rio de Janeiro e em todos os estados brasileiros. O governo está pronto para mandar tropas, para mandar contingentes que forem necessários. Portanto, tenho certeza, os brasileiros vão brincar o carnaval com muita alegria. Eu acredito que aquele bom policial que sabe a importância do seu papel para a sociedade brasileira, que ama a sua corporação, nesse momento não ficará contra a sociedade, tentando criar insegurança, tentando criar uma situação que, obviamente, nenhum dos brasileiros quer. Então, os bons policiais estão percebendo que tem que se distanciar de um movimento que na Bahia foi comandado por atos de vandalismo, comandado por crimes. Eu acho que isso está mostrando claramente que o bom policial está desempenhando a sua função, dialogando com o governo, fazendo reivindicações dentro do limite da lei e da ordem.